Quarto bloco, entrando no ar. E eu vou agora para Bag & Store, que é revendedor autorizado Apple, dar dicas para vocês, presentear o coroa. E ó, vai ficar moderno, hein? Sente só. Toda semana eu falo para vocês e mostro o que a Bag & Store oferece para você, pois somos revendedor autorizado Apple. E aqui dentro da loja que fica no Boulevard Shopping, a gente pode estar dividindo para vocês com o mesmo preço do site da Apple. Sendo que, como vocês podem estar olhando aqui, todos os produtos nós temos para pronta entrega. Toda linha de iPad que você está querendo agora, estamos com 30% de desconto à vista. Vocês podem olhar aqui, ó. Temos todos os iPads para vocês. Ó, do Mini, da nova geração e o famoso MacBook que eu vou mostrar agora, uma promoção incrível. Está vendo aqui? São dois MacBooks. Está com um sistema de pagamento incrível agora. Se você está pensando em presentear o seu pai, é uma excelente dica. Esse aqui é o MacBook Air, tá? Ele é maiorzinho que esse aqui. Só já deixa eu mostrar, ó. Esse aqui é prateado, é o MacBook Air. E esse aqui é o MacBook. No institucional americano, vocês podem, quem quiser colocar no YouTube para ver, a finura do aparelho, ele é posto embaixo de uma porta, assim. Tem ali, é mais fino que uma revista, de que muitas revistas vocês podem estar olhando, tá? Tem entrada para cartão de memória, tem entrada para HD externo. É um computador de última geração. O melhor disso tudo, gente, é o preço que a Bagley Store oferece para vocês. Olha só, hein? Esse maior aí, o prateado, que é o MacBook Air, ele estava R$ 9.499. Ele agora sai à vista por R$ 7.283. E você ainda pode ter a opção de dividir em 5 vezes de R$ 1.520. Máximo, né? Agora, esse douradinho aí, que é o sonho de consumo, ele era R$ 12.500. Ele já saiu à vista por R$ 9.700 ou 5 vezes de R$ 2.279. Tá aí para vocês a promoção. Vocês vão encontrar, além disso, vocês vão encontrar o famoso iMac, que é o sonho, tá? Que já vem teclado sem fio, mouse sem fio. Vocês vão encontrar carregadores originais, que eu sempre faço questão de ressaltar para você a importância de você ter uma peça original, de não danificar o seu aparelho, de você ter adaptador original. Portanto, a gente fala, somos autorizadas. É, faltar ali a turma. Oi, gente, dá um oito para a gente aqui, ó. Galera, dá ali, ó. Todo mundo atento. E se vocês estão querendo coisas melhores, vamos mostrar os queridinhos, são os iPhone, tá? Aqui, ó. O 6 Fluis, 6S Fluis, o 6 normal e temos o 6S, tá? Então, tudo você vai encontrar para a promoção que está cheia, a loja está recheada, esperando a sua visita. Quer proteger ainda mais o seu aparelho, o seu iPad, o seu iPad mini, o seu iPhone? As capas variadas, capas de couro, silicone, enfim. É a proteção que você deve ter com os Smart Colder, que vai aí deixar o seu aparelho mais protegido. A Apple TV, uma excelente opção agora, a segunda geração. Temos o Mac Mini, o computador, gente, desse tamanho, isso aqui é um... Imagina, é um gabinete. Acabou o problema. Olha o tamanho do gabinete. Você que quer otimizar o seu espaço, é uma ótima dica. Dá uma passadinha aqui, confiram as novidades, que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. E, ó, as meninas aqui, ó, são super treinadas. Deixa eu dar um beijinho nelas aqui. Tudo bem? Tudo bem. E aí, querido? Tudo bom? Tudo jóia? Fala, coração. Tudo bem, amor? E aí? E aí, companheiro? Beleza pura? Perfeito. Aqui com vocês, o mundo é um pouco pertinho, aqui no Boulevard Shop. Vem pra cá conferir que meu amigo Lucas Barroso é o cara pra fazer um preço especial se você falar que veio no programa. Tá jóia? Begue na Store. A única do mundo Apple pra você. As dicas de dia dos pais não param. E agora, pros pais sarados, viva na medida, viva com o Doctor Shape. Nosso programa tem de tudo, né? Todas as ocasiões, todos os gostos e muito mais. Viva na medida! Segue a gente no Instagram, tá aqui, ó, arroba Doctor Shape Campus. É fácil de você encontrar as promoções e tem promoção bacana pro Dia dos Pais. Se você é um pai que curte malhação, você vai encontrar camisetas dry fit, bermudas dry fit e muito mais. Que aqui nós, além dos suplementos, nós temos também essa parte de vestimenta pra malhação. Vamos entrar aqui, que a loja tá recheada, tá bem bacana. Deixa eu dar licença, gente. Tudo bem? Tudo bom? Estava com saudades de você. Eu falei. Tudo bem? Como estamos? Fala pra mim, mês dos pais. Japa, a gente fez uma pautinha aqui. Porque o homem, quando vai envelhecendo, eu acho que muita coisa muda. Inclusive o metabolismo, o organismo, enfim. Queria que você falasse um pouquinho dessa pegada e depois a gente mostra os produtos pros pais da Doctor Shape. Hoje é dia de dar bronca. Eu vou dar um pouquinho de bronca. Eu acho que você deve. É uma parte informativa que a gente tem aqui. Tem sim. Nutricionista desse gabarito aqui comigo, pô. Tenho certeza que todo mundo que vai estar ouvindo vai se identificar. Por exemplo, meu pai é assim. E acontece muito de evitar o nutricionista, evitar o endocrinologista, evitar a atividade física, evitar a boa alimentação. É verdade. Acontece demais. Mas a gente tem que ajudar. Tem que trazer ele pro time bom, até porque faz parte. Tem que viver na medida. Tem que viver da Doctor Shape. Tá aqui, ó. A gente divide pra você nos cartões, tá bom? Uma compra aqui bacana, você vai dividir. E, ó, falou que viu no programa, chega aqui e fala com o pessoal que tem desconto especial. Deixa eu falar uma coisa pra você. Vamos falar do ômega 3. Eu uso o ômega 3 desde sempre, desde sempre. Eu tomo duas cápsulas. São duas cápsulas de mil miligramas que eu tomo. Tomo uma na parte da manhã e outra antes de dormir. Ah, eu tomo até duas. Que bacana. Eu queria que você falasse do ômega 3, porque principalmente eu vou chegar aos 40 ano que vem. E eu acho que é por aí que tem que começar a se cuidar mesmo. Tá vendo? Ninguém diz. Então vamos lá. É muito importante falar do ômega 3 porque o ômega 3 ele nada mais é do que gordura. Só que ele é gordura boa. A gente tem aquela pé atrás com a gordura, até a gordura do abacate. Lembra que a gente falou uma vez sobre isso? O óleo de coco. O óleo de coco. Só que a gente tem que saber o seguinte, que existem as gorduras ruins, que é a gordura trans, a gordura saturada. Mas aqui a gente tá falando de outro grupamento, que é a poliinsaturada, que é a gordura boa e que a gente deve ingerir. Eu até preparei, separei aqui o suplementazinho do ômega e olha que maneiro esse aqui, ó. Triplo ômega. É esse que eu uso. Ah, é? O 3, o 6, o 9. É bem completo. É esse que eu uso. Quais são os benefícios do ômega 3 e por que que tem tudo a ver com esse tema que a gente separou hoje do Dia dos Pais? Ele melhora a sua saúde cardiovascular, melhora a pressão arterial, melhora o funcionamento da memória. Você acredita nisso? Melhora a pele. São vários benefícios. Trânsito intestinal, são muitos benefícios. Mas é bom ressaltar, Michele, que o uso contínuo é muito importante porque usar, parou, usar, parou, usar, parou é a mesma coisa de dieta. Parou, desanda. Não tem como. Tem que tomar a longo prazo para poder relatar de fato, dar um feedback positivo do ômega 3. Outra coisa que os papais sofrem muito e os filhos podem ajudar que é que tem suplementos específicos para isso. O cálcio. O homem vai perdendo o cálcio. Não só o homem, mas a mulher também. Mas no caso, a gente está falando da saúde do homem, dia dos pais, o tema abordado. Vamos falar da reposição de cálcio no organismo dos homens? Exatamente. É uma coisa muito fácil de entender. Imagina, tem um sofá em casa. Usou ele pra caramba, as crianças usam, uma hora não vai dar mais. Vai estar desgastado, o tecido, tudo, a madeira. É a mesma coisa do corpo. Quanto tempo você usa o seu corpo? Quanto tempo que você anda com ele, corre com ele, uma hora ou outra, você tem que colocar algo ali pra poder reforçar aquilo que foi gasto durante muito tempo. A partir dos 40 anos pra mulheres, é mandado começar a suplementação de cálcio e pra homem varia entre 45. Mas eu prefiro começar nos 40 mesmo. Eu também tomo, eu faço, eu faço, eu faço de manhã, eu tomo de manhã meu cálcio, eu tomo meu ômega 3, tomo meu colágeno. Ah, eu que eu amo, falei que também é esse lance do contínuo. Você que me ensinou a tomar colágeno e eu tomo colágeno e suplemento junto ao centro. Então eu faço de manhã cedinho antes do café. Ou seja, longevidade. A gente tá falando de não só envelhecer, a gente tá falando de envelhecer bem, envelhecer com saúde, isso é tudo. Como é que você vai ser avô se você não tá bem de cálcio? Não dá. E a gente tá falando isso porque a gente pode ter dicas pra seu pai que curte malhação, alguma coisa, que é a Dr. Shaping, tem por todas as idades e todos os momentos. O Lucas é um camarada 100%, a equipe aqui é bacanérrima e o preço é show de bola. Você trouxe dois tipos de cálcio aqui pra gente mostrar, não trouxe? Na verdade, eu trouxe mais até, mais completinho. Eu trouxe vitaminas do complexo B, que estão todas unidas, e trouxe também o Dali Fórmula, que é um multivitamínico que tem tudo junto. Por que eu trouxe esses dois? Geralmente, uma coisa muito comum. A pessoa vai envelhecendo, trabalha demais, não é todo mundo que gosta da vida saudável, Fábio, vamos falar a verdade. Vou dar certeza. Tem quem sente na minha cadeira e fala, olha, Michelle, eu odeio fruta, odeio legume, odeio verdura. É triste, mas infeliz, isso começa quando a pessoa é criança, eu sempre digo. Se você ajuda, mostra várias versões da fruta, como consumi-la, esse problema você não vai ter. A gente vai falar um tema, a gente vai ter um tema específico sobre crianças, inclusive. É que é pouquinho, né, que o ano está voando. Então é basicamente isso, a pessoa não aceita o alimento, não dá para forçar a barra, mas tem que ter o cuidado de repor. Uma hora ou outra, aí tem gente que fala, ah, eu não como, mas eu sou saudável. Ok, mas uma hora ou outra, isso vai pesar. E aqui na Doctor Shape tem para todas as idades e toda hora, a todo momento. Sem dúvida, hein? Michelle, outra coisa que eu queria saber de você aqui, por que é mais comum que as pessoas com mais de 65 anos apresentem a falta da vitamina B12 no organismo? Entendi, muito comum a partir até dos 65 anos que a gente fala mais. O que acontece? Fonte de vitamina B12 são as carnes, né? Frango, carne vermelha, carnes em geral de origem animal. E o que acontece? A pessoa, quando ela vai ficando de mais de idade, primeira coisa que acontece, o apetite dá aquela caída. E outra questão que acontece é dente, a mastigação. A pessoa não consegue mastigar. O organismo muda. Muda totalmente. E aí o que que acontece? A pessoa vai deixar de consumir a fonte de vitamina B12 in natura. E aí a gente tem que dar um plano B que nada mais é porque é suplementação de vitamina B12. E o upgrade que a Doctor Shape tem. Exatamente. Vou aproveitar e ainda vou entrar em outro gancho. Só um parênteses. Também tem deficiência de vitamina B12 o grupo vegano e vegetariano que também não consomem carne. O que que você separou aqui pra gente? Aí separei o complexo que tá tudo junto que a gente pode assim, ah, por exemplo, já tô na faixa etária que eu preciso de calça, vitamina B12 e outras vitaminas. Aqui, ó. Tudo junto? Tudo junto. Você trouxe aqui? Separei também a semente de chia que também é fonte de ômega 3. E é maravilhoso porque você usa chia no iogurte, ela dá uma saciedade na fome, ela deixa você... Posso falar a grosso modo? Parece que a pessoa tá cheia durante muito tempo. Exatamente. Satisfeito. Saciedade é uma das características da chia. E o trânsito intestinal. Pelo menos pra mim funciona pra mim também. É curativo. Juro que eu tinha muito problema com essas questões e pra mim funcionou. Todos esses produtos que a gente tá mostrando dessa linha aqui da OH2... Eu adoro essa marca. Toda essa linha que eu tô mostrando aqui, eu compro aqui com o Lucas e gosto dessa linha. O Lucas me indicou isso de uma vez e nunca mais eu deixei de usar. E o valor dela também. É incrível. O custo-benefício dela é incrível. E ó, essa vitamina C aqui, ela tem 180 comprimidos e... Pô, dura bastante. É uma cápsula ao dia. Uma cápsula ao dia dura bastante. Eu come de manhã junto com o meu coquetel que eu falei contigo. Tá vendo? E a gente já tá num clima frio. Então a gente tem que tá com a vitamina C lá no topo. É verdade. Pra poder não dar mal. E os males que fazem a falta da vitamina C no organismo, né, Michelle? É imunidade. Vai lá embaixo. Não tem como. E sem falar que a vitamina C tem muitas fontes. Toda vez é muito importante frisar. A gente tá falando de uma coisa que a gente busca dos alimentos, né? Vitamina B12, a vitamina C, tudo isso. Mas existem as pessoas que ainda consumindo têm uma deficiência. Vai no médico, pede um check-up e às vezes nem entende. Poxa vida, como que não tem? Precisa de uma concentração maior e é isso que o suplemento vai dar. Rápido você resolve o seu problema. Dr. Shape é o seu problema viver na medida. Viver aqui sempre. Aqui você separou uma linha de whey pra gente? Você viu que demais? Esse aqui é o R4. Esse aqui eu queria muito falar. Fala pra mim, me explica. É do mesmo laboratório desse? Deixa eu ver. Não, não é. Parece, mas não é. Tá, vamos lá. Explica-se. Isso nada mais é do que um suplemento completo. Por exemplo, a pessoa vai fazer muito uso de... Vai fazer uma atividade muito intensa. Longa, bike, corrida. Pensa num suplemento que dá todos, todos, todas as substâncias que você precisa. Elas estão aqui, no R4. Todas no R4? Todas as substâncias que você precisa. Como deve ser feito o consumo do R4? Você consome ele antes e tem gente que consome durante também. Aí varia. Por exemplo, tem gente que já faz muitos quilômetros de março. Isso que eu ia falar. Depende da intensidade do treino, né não? Exatamente. Por isso que é importante a orientação. Às vezes você tá consumindo um produto bom, mas tá consumindo de modo errado. Fazendo uso dela no horário errado, com a miligrama errada. Deixa eu ver aqui se tem sabor aqui alguma coisa. Tem de limão. Limão. Pô, legal, cara. Laranja também. Esse produto é muito... R4, tá aqui, gente. Repositor energético, fantástico. Só na Doutor Shape vai falar. Agora eu cheguei numa parte que eu gosto muito é que é essa linha Essentials. E sempre com novidade. Toda semana tem novidade. Cara, essa linha é gostosa demais. O sabor é incrível, incrível. Vocês não tem noção de como isso aqui é bom, gente. E olha a novidade pra vocês. O Whey de Açaí. Só na melhor, né? Só na Doutor Shape, né não? Fala a verdade. Imagina o gosto disso. Com água de coco, que eu adoro falar que o Whey com água de coco é vermelho. Tô falando que eu tô babando aqui, gente. Olha aqui. É alimento, é suplemento de proteína para atletas para todos os dias. Ó, colágeno. Essa aí, banana. Nossa, que espetáculo. Muito bom, né? Olha, 22 gramas de proceína. De oceína. Oceína, mula. Guarda essa porra pros erros. Olha que bacana. 22 gramas de proteína, 4,3 gramas de BCAA e 3,4 de glutamina. Completa. 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 Tem muita gente que eu conheço que faz a... O próprio saia em casa. Compra todos os ingredientes, faz em casa. O uso, Mi? O uso disso aqui, Mi? Você pode consumir ele tanto nas preparações, que é o que eu gosto muito de uma vez ou outra colocar um pouquinho de whey protein para poder potencializar, né? Com proteína, um cardápio. E no pós-treino também pode. É perfeito. Perfeito. Você trouxe esses outros sabores, o tradicional. Eu trouxe ele do bife, da carne, né? Que é um tipo de proteína diferente e pros meus queridos veganos que eu nunca vou... Pros veganos que não comem carne que tem aqui na Doctor Shape uma linha incrível. Olha a linha da Essential toda completíssima pra vocês, ó. Tudo novinho pra você. Baunilha. Esse aqui eu não conheço não, Michelle. Esse aqui é de quê? Acho que esse é de só de cacau, basicamente. Deixa eu ver. Only protein hidrolisado. Ele é hidrolisado. Você sabe que eu amo o hidrolisado, né? Explica pro pessoal. Qual é a diferença? O hidrolisado, ele é, como assim, quebrado em micropartículas. Vou dar um exemplo pra todo mundo entender. Imagina se eu tenho uma peneira, né? Eu vou fazer um suco. Quanto mais eu bato esse suco, menos vai sobrar pra peneirar. Claro. Quanto mais ele tá batido, sobra aquele bagaço. É basicamente isso, o hidrolisado. Ele é tão micro, quebrado em tão micropartículas que o seu corpo absorve 100% dele. Então, se aí tá dizendo que tem 30 gramas de proteína, você vai absorver 30 gramas de proteína. E as famosas barrinhas, que aqui a gente pode... Tem noidade hoje. Então, vamos embora. A gente vai passar debaixo da mesa hoje? Qual é a novidade? Olha que demais. Eu amo chocolate amargo. Não sei você. Eu adoro, adoro. Lembra o estilo do chocolate belga? É. E tem o sabor preferido da galera da maromba, né? Que é o final do vídeo. É, o de amendoim. E é importante falar que pai também é a galera da maromba. Claro que é. Tem muito, 40 gramas. E como nem colocar uma pasta de amendoim junto com uma barrinha dessa? Pois é. Aqui eu gosto muito de fazer panqueca. Acho que panqueca, tapioca, são coisas que tem tudo a ver. E eu coloquei aqui também porque é fonte de ômega bom, né? E aqui o lance da Dr. Shape que você pode fazer a sua cesta ou comprar os produtos individuais. Qual que a gente vai experimentar aqui? Ah, eu quero chocolate. Então vamos abrir aqui. Vamos embora. Eu e Michelle a gente sempre faz a brincadeira aqui, tá? Essa aqui é de qual marca? Essa não é gordice, parece. Ah, é da Darkness. Uma marca super conhecida, integral médica. Eu vou primeiro hoje, hein? Você vai primeiro? Então, vou pedir a Max, vou pedir a Max pra botar a musiquinha da Dr. Shape, tá? E soltar o lobão no final, Max. Isso, Max. Musiquinha, Max. Vai lá, Mimi. A vibe dela é intenso. Lucas, eu não tinha me apresentado dessa, hein? Mão de vaca. Tem outra novidade. Pão de mel. Eu amo. Olha, pão de mel agora, em forma de barrinha. Muito demais, né? Legal. Integral médica, mais uma vez, mandando muito bem, né? É a marca que ganhou o prêmio de melhor sabor de barrinha. Competindo com várias. Olha, mês que vem, eu vou estar de volta. Todos os meses eu estou com você, né, Dr. Shape? Mas mês que vem, a gente vai abordar um tema que é muito importante, que no mês de setembro, as pessoas começam a falar assim, ah, comecei meu projeto verão, que já ganhei, e tem começado há muito tempo. Nós vamos mostrar produtos que façam com extrema eficácia rápida pras pessoas, desde que elas tenham um hábito alimentar saudável e saibam consumir o alimento de forma moderada. Bacana, adorei o tema. Pode até mandar pergunta lá, manda pergunta lá. Manda pergunta pra gente aí, ó. Manda pro Facebook da Michelle. Qual é o seu Facebook, Michelle? Michelle Japa. Michelle Japa, você vai encontrar lá e segue a gente no Instagram, aqui na Dr. Shape Campus. Viva na medida, viva na melhor. Viva com saúde by Dr. Shape. Olha só, pessoal, o ensino hoje em dia tem que ter qualidade e tem que ser um lugar que eduque para a vida, que tenha mais de 76 anos de responsabilidade e compromisso com todos os seus alunos. Estou falando de Colégio Eucarístico, retornou suas atividades agora para o segundo semestre e está cheio de novidades. Em breve, vamos estar fazendo uma visita ao meu querido Padre Gilson Mota, ao Romeuzinho, ao Fabiano, a toda a turma para vocês conhecerem realmente as inovações que o Eucarístico traz todos os dias. Meu parceiro aí por mais de 15 anos é o Colégio Eucarístico. Indico e assino embaixo no que tem à frente um gestor de sucesso como o Padre Gilson Mota. Beijo no seu coração, Padre Gilson. Em breve eu estou aí para a gente mostrar as novidades juntinhos, está joia? Olha, pessoal, agora eu vou... Não, agora eu não vou para o Ganinho, não. Eu vou ficar aqui no meu estúdio porque eu vou me deliciar de tic-tac e você vai curtir os meus anunciantes no intervalo, mas se desligar a televisão eu vou brigar. tic-tac 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 Legenda Adriana Zanotto